Só sei que teve isso e isso rolou e ele não gostou. Ele ficou alterado porque eu... Oi! Tudo bom? Tô doido que você termine. Eu já não aguento andar mais. Não, você tá querendo que eu termine pra poder ir pra piscina. Justamente. Lá é que vai me fazer feliz. Mas todo mundo disse que não queria, que não gostava. Eu quero ver quando eu voltar pra Brasília como é que o Felipe vai me levar pra... Vai levar pro clube de lá. Uma vez na semana. Pronto. Um quarto limpo. Cheiroso. Agora vai ser nesse corredor. E o banheiro? Ah, é? É o banheiro. Tem que ter o banheiro e esse quarto. Tá bom, Daniel. Por que querendo ou não, tem que lavar isso. E lavar, menino? Oxi. O negócio tá limpo. A maioria desse negócio aqui foi eu que comprei ou não. Porque se foi eu que comprei... Tu tá filmando quem? Porque se foi eu que comprei, eu vou levar. Uma mini pausa pra perguntar pra vocês sobre isso. Eu parei de comer completamente qualquer doce. Açúcar a gente sabe que tem no carboidratos, no pão que é pão, que é massas. Eu continuo comendo mais doce, biscoito, refrigerante. E deixei tomar completamente pra ver como o meu corpo iria se comportar. Porém, eu tô vendo aí no vídeo que minha barriga tá imensa, tá bem inchada. E eu quero procurar saber o motivo pelo qual essa barriga tá tão imensa, tá tão estufada. Será que eu tenho alergia, algum tipo de medicação? Então eu vou procurar saber. Vocês que já passaram por alguma coisa assim, que já procuraram um médico. Olha como tá vazio. Tem alguém aí? Ih, ih, ih. Pra mim é uma vez a cada dois meses. Esse dedo na frente da câmera. As muambas vão tudo dentro de sacola e dentro da mala. Porque eu vou descer no apartamento com mala. Eu vou descer com sacola, checo-checo, fazendo barulho. Tem uns pratos em cima da mesa. Eu tô suando igual um porco. Tem que limpar a geladeira ainda e mais tarde a gente limpa. E os lençóis que estão ali pra estender precisam também secar. Não vai encabir nada. Vai estourar essas latas e vai dar prejuízo. Ai, não. E qual é o prejuízo que vai dar? Tem cristal. Melar a mala. Melar a mala, meu Deus. Eita, e tu falando e o botão pro outro lado, não? Deixa sim. Ai, gente. Deixamos a casa um brinco. É um brinco. Brilhando. Ah, e o teu brinco brilha? Brilha. Não, o teu brinco é uma pedra fosca. Vou botar isso aqui em algum lugar. Aqui. Vamos ver. Tu vai levar o papelão, não? Fecha, não. Isso aqui, não. Vamos ver de novo. Um, dois, três, testando. Olha o negócio de fora. O papelão sempre é útil. Eu levo na mão. Não. O que puder ser na mala, vai ser na mala. De noite a gente vai buscar o lençóis na mala, é? Antes da noite ele vai estar... Vai estar enxuto. Só pra garantir o take com vocês. O quarto está ok. O banheiro está ok. O quarto, o outro quarto está ok. O corredor está ok. Aqui está tudo ok. Só tem um papelão que eu vou levar a mais tarde. Aqui está ok. Eu vou deixar essa mulher aqui dentro também. A mala aqui está meio sujo. Depois eu vou passar o pano quando secar mais. Depois quando secar, vou trazer a mala novamente pra botar isso aqui. Depois levar balde e o garrafão. E vamos simbora. Última vez que eu vou jogar o lixo aqui. Adeus lixo. Nunca mais eu vou vir jogar lixo em você. Você não me serve mais para nada. Tchau, lixinho. Até breve. O Paloma está ali com a última mala. E é isso, pessoal. Vamos embora ser feliz para um próximo local. Voltei. E agora eu vou responder todas as dúvidas que vocês estavam sobre o apartamento. Sobre o porquê que eu tinha me mudado. O vídeo eu lancei falando que eu fui expulso do condomínio. E muita gente estava perguntando o que foi que eu fiz. Outras pessoas falando que eu tinha colocado música alta. Dizendo que alguma coisa eu tinha feito que era errado para eu poder ser expulso do condomínio. Quando eu saí de São Paulo, antes de ir, tinha levado todos os móveis novos para São Paulo. E quando eu estava vindo embora, eu sabia que eu não ia levar nenhum dos móveis e deixei tudo lá. Como eu voltei para cá, eu não tinha claramente meus móveis, não tinha minha casa. Eu não tinha para onde ir, praticamente. Então, eu bloqueei o já mobiliado, que foi a indicação de Flávio. Aquele meu colega que me recebeu assim que eu cheguei, ele já tinha procurado um apartamento. Assim que eu vim, eu já tinha falado com o Flávio, que era morador lá do condomínio. E ele conseguiu um mobiliado. E eu vim. Antes de chegar no apartamento, o dono que fez a proposta de ficar dois meses de experiência. Então, ele fez um contrato de dois meses. Eu acreditei que ele ficou com receio de que eu não fosse pagar o apartamento, porque eu não estava trabalhando. Porque ele me perguntou do que eu trabalhava, falei que era professor, mas falei que estava licença sem vencimento, ia voltar. Então, ele ficou meio... me pareceu que ele ficou meio receoso. E na realidade, eu acredito que ele tenha feito apenas um circo. Mais uma pessoa que faz um circo comigo? Será que eu tenho teoria da conspiração? Será que eu estou me sentindo perseguido? Será que eu estou parecendo um novo participante do Big Brother que fica criando situações? Eu vou explicar melhor isso para vocês. Ele decidiu fazer um contrato de dois meses e falou assim para mim. Vamos fazer um contrato de dois meses? Porque quando chove, tem muita água, ele colocou todos os problemas que eu poderia achar ruim. E como ele falou, como são esses dois meses, esses dois meses meio que não vai chover, mas já para você saber como é que funciona. Eu fiquei assim, poxa, como ele é uma pessoa legal. Ele, além de alocar, ele está me dando a oportunidade de eu passar apenas dois meses para ver se realmente eu gosto do apartamento. Como é muito quente, faz muito calor, eu acreditei até que ele queria que eu sentisse isso. Se eu ia querer mesmo, para não cortar o contrato. Por exemplo, eu fazer um contrato de um ano e de repente eu querer sair e ficar um prejuízo para mim. Ele pensou em mim, né? Ele falou exatamente isso. Para você não ter que desfazer o contrato antes de 12 meses. Então, eu assinei o contrato de dois meses e para mim estava suficiente. Na hora de procurar um trabalho, eu procurei um trabalho mais próximo também desse apartamento, já que eu iria ficar mais do que dois meses. Porque quando eu fizesse os dois meses, como eu já conhecia o condomínio, na realidade, eu iria renovar de toda forma. Então, eu escolhi um trabalho próximo. Só sei que após, ele me pareceu uma pessoa um pouco problemática. Algumas situações, por exemplo, quando eu cheguei no condomínio e o meu colega me apresentou ao supervisor e falou, ah, esse aqui é o novo morador, que é do apartamento tal, o supervisor fez já. Então, vamos lá na sala para você preencher o cadastro. Antes de finalizar o contrato, ele perguntou para mim o que eu iria fazer nos próximos meses. Eu disse, ah, não sei. Eu estou esperando o resultado de uma outra escola para saber ainda se eu for morar por aqui ou vou para outro lugar. Simplesmente é porque eu preciso do apartamento, eu vou ficar trabalhando home office e vou voltar a morar aí. Então, eu fiquei assim, como assim ele vai ficar em home office e vai voltar a morar aqui? Porque eu já sei que ele tem outras casas, que ele já mora em outro lugar. Se é para ficar em home office, que ele fica lá na outra casa dele, que é na praia, que não é aqui quente, no calor. Mas aí não era um problema meu, se ele queria ou não ficar no apartamento. Só sei que ele me deu pouco menos do que 15 dias para eu resolver a minha vida e sair do apartamento e deixar e procurar outro local. E algumas pessoas até falaram assim para mim, ah, pela lei, quando ele pede o apartamento, quando pede você tem direito a ficar 30 dias, não sei o que, ele tem que avisar com antecedência. Enfim, só sei que eu achei isso tudo tão problemático, eu correi atrás dos meus direitos. Eu achei apenas assim, fiz o contrato de dois meses, o dono do apartamento mandou sair, então, ó, um beijo, vou sair dentro do prazo que ele falou que eu tinha que sair. Mas uma informação que fez toda a diferença foi quando eu fui procurar um novo apartamento, eu perguntei até no mesmo condomínio, para uma corretora, se havia outro disponível no mesmo condomínio e comentei para ela que estava morando no condomínio em tal apartamento. E ela fez assim, que estranho, você está morando num apartamento tal? Aí eu falei, sim. Ela, há quanto tempo? Eu disse, fez dois meses agora. Ela disse, que estranho, porque esse apartamento foi vendido e quem comprou foi uma amiga minha. Aí eu, opa! Aí na hora eu pensei, eu estou morando num apartamento que foi vendido para outra pessoa e quando a outra pessoa viu que eu estava fazendo um cadastro e que o pessoal do condomínio ia saber que eu estava morando ali, ele ficou chateado. Então, antes que a outra moradora viesse, ele me alugou para ganhar um valor a mais. Enfim, se teve uma maracutaia aí por baixo, aí o problema é deles, quem vendeu e quem comprou. Eu entrei, passei os dois meses, paguei os dois meses e estou saindo ileso. A única coisa ruim que eu achei é que eu entrei dia 15 de novembro e paguei energia referente ao mês inteiro. Tipo, já tinha outras pessoas comentaram que tinha outras pessoas entrando nesse apartamento antes de mim. Então, meio que eu paguei energia que o pessoal usou também. E eu saí do apartamento também no dia 15 de janeiro. Então, eu vou pagar energia referente até o dia 30. Se está entrando alguém no apartamento ou não, aí o problema já não é mais comigo. Porém, eu achei meio enrolado. Eu sempre me meto num lugar que as pessoas são meio coisadas. Uma situação aí. O supervisor me pediu o contrato do apartamento. Daí eu entrei em contato com o proprietário pedindo o contrato. E o proprietário não gostou de saber que eu estava preenchendo, fazendo o cadastro no apartamento. Ele disse que não era necessário. E se chateou e perguntou quem foi que me chamou, por que estão incomodando. E até reclamou com o supervisor, falando que ele estava incomodando o novo morador. E que não era para ele incomodar que deixasse que ele resolvia isso. Então, ele ficou um pouco meio... ele ficou alterado porque eu fui me cadastrar num apartamento. Até porque os porteiros, todo mundo precisa saber o seu nome e saber que você mora ali para as suas compras, sei lá o que, chegar. Só sei que teve isso e isso rolou e ele não gostou. Então, eu corri atrás de outro local. Consegui outro local. Fiz a mudança. Não era uma grande mudança porque eu não tinha móveis nenhum para levar. A única coisa para levar em forro, ar-condicionado, micro-ondas, coisas do tipo. Então, era uma grande coisa para fazer essa mudança. Então, eu fiz a mudança. Então, eu já estou em outro local que eu não estou mostrando para vocês. Vejo o vazio. Tem alguém aí? Ninguém? Ninguém? Eu estou aqui, no meu colchão inflável. Está até confortável. Não está ruim, não. E aí, eu vou mostrar depois, com o tempo, as outras coisas para vocês verem como é que está, como é que ficou, como está acontecendo. Então, coloquem muito comentário aqui, muitas dúvidas aqui embaixo que eu vou responder todos vocês ainda hoje. Eu respondo todo mundo assim que sair o vídeo. Então, comentem tudo o que vocês precisam comentar logo aqui no primeiro dia. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã. Se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, dê uma voltinha lá. Passei por lá, assiste o vídeo e deixe o seu comentário. Porque, querendo ou não, eu leio.